E aí Fala galera aqui quem fala é o memória e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo galera Dessa vez eu estou aqui de volta com a nossa série aventura automática galera se estamos aqui no sétimo episódio E hoje vamos fazer uma coisa bem épica que é nossa vila artificial galera se e vocês estão vendo aqui Eu planei toda a área deixei bem plana mesmo bem bacaninha e eu tô morrendo de fome Fome aqui tá um negócio sério viu comida a gente a morrer ruim e galera eu encantei mais a nossa picareta Agora ela tem Fortuna 2, Inquebrável 3 e Eficiência 3 Como eu consegui isso eu fiquei simplesmente colocando bastante livros nela Bastante livros mesmo que eu tava pegando E vamos assar essas batatas É a fome né velho Tem que comer cru mesmo Eita velho tá dando uma largada E hoje galera vamos fazer aqui a nossa vila artificial E eu estava agora há pouco minerando velho por isso que o meu inventário tá se notado Peguei 6 diamantes com essa nossa picareta e bastante redstone Ouro Deixa eu ver o que mais cadê os ferros 21 ferros Eu queria bastante redstone e diamante carvão galera porque redstone vai dar pra gente fazer bastante porções né e ferro também Não ouro quer dizer e carvão porque ele tá em falta E vamos dormir aqui Vamos saber que bosta Vamos comer aqui Espera aí eu vou fazer só isso aqui ó Pronto Ah GG velho E galera se eu não me engano pra fazer uma vila Precisa de no mínimo 20 portas por aí velho Eu não tô lembrado velho Mas eu vou fazer tudo aqui né Vai ser o que der aqui Eu tô andando aqui Parece que o ódio tá mudando Eu tenho 18 portas aqui Deixa eu guardar essas pedras aqui no meu inventário E beleza galera Eu planei toda a área aqui Como vocês estão vendo né Se você não sabe o que eu tô fazendo em off galera Só me seguir lá no Twitter galera Assim eu estarei postando tudo o que eu estou fazendo aqui em off Eu tô começando a postar lá Então se você quiser saber de onde que apareceu isso aquilo e tal Vai lá no Twitter que vai estar tudo lá Eu vou fazer aqui um Um isqueiro Nossa velho eu já tinha Que bosta velho eu sou muito cego Nossa velho que bosta E galera Eu fiz bastante livro de encantamento galera Assim eu joguei bastante em off Tá lá no Twitter é tudo Passe lá E O que que eu ia botar mesmo no isqueiro Aqui Eu quero isqueiro porque Quero acender o portal E galera Teve muitos comentários A gente bateu recorde de likes 50 likes velho Nossa velho Pode parecer pouco Mas pra mim é bastante velho Pra mim que conseguisse num vídeo E esse aqui são os inscritos Porque Eita velho Deixa eu só matar isso Nossa um hit Galera não deu pra me botar O tanto de gente que tinha lá Galera era comentário Demais Demais E Se eu colocasse todo mundo que comentou Eu teria que fazer bem uns 5 andares Só igual esse Repetindo E encher isso aqui tudinho Então A sala dos inscritos Vai ter 2 inscritos por dia Assim galera E Tá aqui os inscritos de hoje Eu botei bastante aqui porque Porque é Iniciou né Vai ser assim galera Comenta aí se você quer Que eu escolha os inscritos Por meio de sorteio Ou Eu escolho no mesmo O primeiro que comentar O último e tal Os últimos não né Que sempre vão comentar O primeiro que comentar Comenta aí o que vocês querem Se for através do twitter Então Tá aqui os inscritos de hoje Júnior DBR Atila Macedo O Lucas Matisuruba E o escravo perdido Do memória Comenta aí se você sabe Que é isso aí Por aí E tal Não sei de nada E Vamos lá no nosso Eita velho Vamos lá no Neda Pegar nossos Villages Não Mas pera aí Primeiro galera Eu acho Que eu tô querendo Não sei Se eu pego outros Villages Lá da vila Ou eu pego Ou eu pego esses Villages Daqui mesmo Que eles não estão Servindo pra nada Não bota eles Pra reproduzir É galera Eu não sei o que Que eu faço Mas vou ver aqui Eu acho que eu vou pegar Mesmo lá da vila Então vamos pegar Os nossos itens Necessários Eu vou dar um corte Agora galera Porque ficar gravando Isso aqui Demora demais Velho Eu quero pegar Menos dois Villages lá Que já vai ser O suficiente Eu já tenho Bastante pedra Aqui pra fazer O caminho Então Quando eu pegar Os villages aqui Vou trazer tudo Pra cá Já lá no Neda Eu já preparei Tudo Então Eita velho Que bosta Foi essa Incredo velho Então galera Quando eu trouxer Os villages pra cá Eu volto Beleza galera Voltei E já tô Com os villages aqui E Nossa Vila artificial Galera Se não demorou Pra fazer Daqui a bem Eu craftei 40 portas Galera Sim Tem 10 portas De cada lado Porque Eu não sei Se é preciso Não é porque Pra reproduzir É 12 villages Que precisa Pra farm De ferro Que eu irei Fazer no futuro Sem galera Fazer uma farm Épica E não vai ser Qualquer farm E aqui Eu acho Que eu vou ter Que fazer Duas villas Artificiais Porque eu quero Fazer uma farm De ouro De ouro Não velho De ferro Dupla Eu acho Que dá Depois eu vou Vencer direito Eita Aqui os dois villages Vou quebrar Aqui o carrinho De um Eu não vou Quebrar com a espada Vai que dá Um dano Nele E desculpa aí Galera Eu não tô usando Meu fone de ouvido Agora Pronto galera Eles já querem Reproduzir Eles já estão Reproduzindo Agora eles estavam Doidinhos Pra Sabe o que E eu fiz Esse método Aqui Eu acho Que eu vou Tirar Esse aqui Porque eu acho Que não vai ser Preciso Acho que eu vou Botar a escada Deixa eu Botar aqui Eu fui lá Na vilha Tirar uns Veleiras De lá De até Um trabalho Mas Nada que Você não Posso resolver Eu gastei Bastante madeira Daqui Deixa eu Botar até De volta E deixa eu Pega Aqui Tu pensa Que tu vai Me matar Essa é Garibone E tu Volte Eu não sei Se o mestre Cai e botar Mais fraco Porque Antigamétrico Doze Te matava Agora Tem que ser Três Opa Nossa Deixa eu Ver Opa Galera Contrafogo Proteção Contrafogo Dois E espinhos Um Nossa Essa velha Daqui É bom Vamos colocar Aqui Fou Couro Vamos colocar Essa escada Aqui Vou colocar Cimento Só por Enquanto Só para Eu não Ficar Vendo E Eu não Sei por que Eu fiz Isso Agora Como é Que eu Nossa Já Nasceu Caraca Eu não Estou mesmo que você só que é o limite das pessoas comentei qual vocês querem sorteio né o tipo de sorteio então é isso aí até o próximo vídeo foi